E ae pessoal, aqui quem fala o Wok666 e estamos aqui de volta em Minecraft com mais um Minecraft DayZ. Então apresenta esse convidado. Fala pessoal, Senhor Goku aqui e bem galera, tudo bem? Sim. Mano, eu tô com maior medo desse cara, velho. Só você? Só você. Tipo, vamos ver uma batata aqui, cara. Tudo. Que é uma batata, vamos ver. Começa a batata. Que é batata? Que é batata? Não jogou não. Joguei. Ah, deixa. Fica aqui, fica aqui, fica aqui, ó. Vou realar nós dois, então. Beleza. Espera aí, rapidinho. Velho, espera aí, rapidinho. Tá, eu tô com maior medo desse cara, velho. Para-se. Tá, os cara aqui, acho que é gringo. Então, a gente tá na parte da cadeia. Tem um cara se aproximando ali, perigosamente. Ó, tem um baúzinho aqui, bonito, velho. É, só que não tem nada dentro dele. Desce esse aí, tipo... Ai, alguém me deu um tiro. Ó, desculpa. Você ficou perto de mim quando eu tava tentando abrir o baú com a macarove na mão. Ai, caramba. Ai. Tenceu. Caramba. Ai, esse cara. Pô. Esse cara. Você ma... O cara te matou? Matou. Viado. Agora vai demorar mais dois anos, cara. Não, não, não. O cara me matou também. Minha vida. Não, vai demorar dois anos, cara. É só pra mim chegar e você de novo. Quando a gente chegar lá, nós voltamos. Voltamos, pessoal. Deu um trabalho pra mim encontrar ele, só que eu não consegui encontrar realmente. Eu encontrei uma vila e tá dando uns bugs muito estranhos e eu acabei morrendo umas duas vezes por causa disso. Eu achei essa vila aqui, eu tô pretendendo juntar dinheiro pra comprar uma arma aqui. O dinheiro no DayZ, pra quem não sabe, é o Bacon. Você encontra Bacon ou aleatoriamente pelo mapa, ou matando zumbis, ou até mesmo players. Só que eu não gosto de matar players, mas aparentemente os cara não tem essa paixão pela vida. E costumam matar os players toda vez, então... Toma cuidado quando você encontrar um player. Ok. Outra coisa é... Tem itens que é bom você economizar, pra você não gastar direto. Tipo a maçã. A maçã é um item bom. Não é pra você comer toda hora que você faz no Minecraft normal, por causa que ela é um tanto difícil de conseguir. Ela é considerada um alimento saudável aqui. E quando você come a maçã, você ganha... Você regenera um pouco e volta... E volta... E fica com menos fome também. Como se fosse uma maçã normal. Agora eu fiquei full couro. Que não é tão ruim, mas também não é bom. Tem gente que consegue já armadura de diamante. Eita pomba, tem um player aqui. Socorro, fodeu. É... Não morra. Não morra. Eu tô pretendendo não morrer, mas... Depende de uma parte dele também, né? Ele não me matar, saca? Tem esse termo também. Tá. E eu tô em cima de um telhado de uma casa porque tem mil zumbis em cima de mim. Querem me matar, velho. Droga, 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 droga. Por favor, eu tenho dinheiro porque pelo menos... Eu quero o AMP... Ah, droga, eu não tenho dinheiro. Droga, fodeu. Não, sai, 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 sai. E tem um zumbi querendo me matar. Sai, sai. 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 Zumbi não podia ser bonzinho, cara? Não, eu não poderia ser bonzinho. O bicho é um ser morto que devora pessoas. O zumbi não pode ser bonzinho. Tem um cara aqui, mano. Ele tá na loja. Eu tô com o maior medo dele. Ele pediu parça? Não. Ele ficou parado lá, mas eu não sei se eu dou tiro nele ou se eu... Sai correndo. Sai, sai, sai. Com que arma você tá com? Eu tô com as armas policiais ainda. Ah, é champetona de ouro. Sai. Ah, champetona de ouro, cara. Pera aí, pai. Já tô indo. Vé, pera aí, rapidinho. Deixa eu só... Not here, mate. Voltei, pessoal. Mano, eu tô tentando sair daqui, velho. Esse cara aqui tem cara que vai me matar, então... Sai vazado. Eu tenho um papel de ouro. Eu tenho um gold chest plate, letter pint... Armadura de ouro não é tão boa quanto a armadura de couro, não. Então toma cuidado, cara. Na verdade é a mesma coisa, cara. Dizem que é melhor, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa pra pior, né? Por causa que, tipo... O ouro só é mais difícil de conseguir. E tem dois zumbis aqui que querendo me devorar. Eu vou ficar aqui só na... Droga, eu tô ferrado, velho. Eu preciso de uma arma melhor. Eu tô ficando... Eu já tô ficando com fome aqui. É uma coisa que não é boa. Cara, eu sou muito campeão, velho. Tá acertando aqui o zumbizinho. Meu, o zumbizinho é a mais chata coisa que você pode encontrar aqui no desenho. Porque o zumbizinho, ele é o zumbi rápido. Então é horrível você lutar com ele. Olha, achei cabeça de zumbi. Quebra ela. Cara, eu tô matando aqui, cara. Eu já sou zumbi. Quanto tempo, cara? Acostuma demorar lá pra recarregar, velho. Depende. Qual arma que você tem? Não, tipo, não. Um baú, cara. Ah, normalmente quando você abre um baú, aparece lá o quanto tempo que ele tem pra realar. Esse daqui tá duas horas. Eu não vou ficar esperando duas horas pra pegar a maçã. Eu vou, acho que eu vou pra outra cidade. Bom, pessoal, como esse episódio tá ficando muito longo, e eu não pretendo ficar mostrando tanta coisa assim, no próximo episódio vamos continuar com a nossa aventura, mas por enquanto eu acho que a gente tá meio ferrado aqui. Então é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal se é novo por aqui. E é isso. Ó quem falou, ó quem vazou. Quer se despedir? Falou! Então é isso e fui! Falou, gente!